A Hilux saiu da pista no sábado pela manhã na BR-158, no trecho Pato Branco à Coronel Vivida, próximo à ponte do Rio Chopin. A caminhonete era ocupada por duas pessoas. Segundo o condutor, ele e a esposa saíram de saudade do Iguaçu, o destino era o município de Pato Branco para uma consulta. Neste ponto da rodovia saiu da pista, arrancou a proteção na margem da via, parou ao se chocar com uma árvore. O motorista não sofreu ferimentos, a sua esposa sim. Ela foi encaminhada a uma casa hospitalar de Pato Branco pelo SAMU. O corpo de bombeiros também auxiliou no socorro.